Tive o prazer de hospedar Huberto Roden em minha casa em Ponta Porã, na década de 1970, na casa pastoral da primeira igreja batista de Ponta Porã, onde eu era pastor, naquele tempo. Agora estou com o livro dele aqui em mãos, Porquê Sofremos, Porquê Sofremos. Ele vai nos dizer Porquê Sofremos, a glória a Deus. Vamos ler aqui um pouquinho aqui na página 25, escreve Roden, todos os poderes, todos os poderes que governam a humanidade trabalham sob o signo da inteligência, da violência e do dinheiro, que são os embaixadores plenipotenciários do poder das trevas, que continuam a dar o que prometeu a seus servidores. Entre aspas, todos os reinos do mundo e a sua glória. Foi isso que Satanás prometeu, que daria a Jesus se Jesus o adorasse. No caso de algum governo, no caso que algum governo quisesse libertar-se da tirania do príncipe deste mundo e proclamar a soberania do Cristo, seria imediatamente boicotado por seus colegas e inutilizado. O mal da nossa humanidade não é este ou aquele mal isoladamente. É a maldade coletiva, mancomunada em protesto contra a luz do mundo. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Nos países chamados cristãos, cresce a agravante de que, para guardar as aparências, se acha hastiada sobre o quartel-general do anticristo, a bandeira do Cristo. Destarte continua o mestre a ser traído por um beijo de seu discípulo. Entre aspas, amigo, a que vieste? Com um beijo tu atraiçoas o filho do homem? A nossa humanidade, que nasceu sob o signo do poder das trevas, acabará, segundo os videntes, num suicídio coletivo, sob o signo do príncipe deste mundo. Mas gostei muito deste parágrafo aqui, que diz, nos países chamados cristãos, a cresce, a agravante de que, para guardar as aparências, se acha hasteada sobre o quartel-general do anticristo, a bandeira do Cristo. Destarte continuou o mestre a ser traído por um beijo de seu discípulo. Amigo, a que vieste? Com um beijo, tu atraiçoas o filho do homem? Huberto Roden, por que sofremos? Páginas 25 e 26. Pastor Adriano Pereira de Oliveira, Votorantim, São Paulo, Brasil.